A grande área, sempre ela. Aqui dentro, a zagueira tem que ter cuidado. Sempre ele. O futebol nunca lhe saiu da cabeça. Está claro no empreendimento que montou. As lembranças dos tempos de bola viraram obra de arte. Esse aqui é o Renato, que deu careta. Em instantes, detalhes do Oscar empreendedor, que conseguiu misturar turismo e futebol num só lugar. Eu nunca tive habilidade para jogar no meio de campo ou de atacante. Um dos maiores zagueiros do Brasil. Começa na Ponte Preta, em Campinas. O despedido do Pelé, um jogo que marcou bastante a ponte. O jogo que tirou o Corinthians da fila de 23 anos sem título. Oscar estava lá do outro lado. Paulistão, de 77. Eu acho que poderia ter sido diferente o resultado, se a Ponte Preta tivesse a chance de jogar pelo menos um jogo em casa. Nós fizemos os três jogos do Morumbi. Morumbi, onde jogaria sete temporadas, depois de meio ano no Cosmo, nos Estados Unidos. No São Paulo, ganhou quatro campeonatos estaduais e o brasileiro de 86. Formou dupla com o uruguaio Dario Pereira. Acabou puxando o Dario do volante para trás. Para muitos, a melhor dupla de zagueiros da história do clube. O Oscar disputou três Copas do Mundo. A primeira em 78. Em 78, o Brasil não perdeu nenhum jogo e tomamos, me parece que, dois gols. Titular também em 82. Eu creio que jogar com o futebol mais bonito, mais técnico. Se a gente pegasse a Itália de novo, seria outra vez que falava. Dá saber, né? E nos 3 a 2, quase que a história muda com uma cabeçada de Oscar. Ali era a bola do jogo. Foram 16 anos como jogador profissional. Apenas quatro clubes na carreira. Dois no Brasil, dois no exterior. Parou de jogar aos 35 anos, entre 89 e 1990, no futebol japonês. Mas aquele clima de hotéis, concentração, Oscar mantém até hoje. O ex-zagueiro Oscar, depois das chuteiras. São quantos apartamentos aqui no exterior? São, nesse, né, nos 3 blocos são 60 apartamentos. E tem mais cinco chalés só fora do jogo. É um hotel, vamos dizer, esportivo, né? Que tem aí uma estrutura boa para receber todos. Tentou trabalhar também na revelação de jogadores. Ficou, entre aspas, apenas com os campos, anexos ao hotel. Aqui nós temos cinco campos. Então, sempre quando tem clube de futebol aqui, dois campos é reservado para o clube. A seleção da Costa do Marfim ficou hospedada aqui, durante a Copa do Mundo. Eles treinaram aqui, nesse campo aqui, especificamente, né? E só foi plantado aqui, durante a Copa, um outro agrama, que é a grama de inverno, né? O quarto que recepcionou uma estrela. E especificamente esse daqui, durante a Copa do Mundo, foi o que ficou o Didier Drogba. Eu vou fazer também dois, dois, quatro. E fica, assim, de vista para o mato, né? Para a piscina e para o gramado. Oscar, as lembranças que não saem da cabeça, estão na sala dele, no hotel. Essa aqui é a camisa 82. Aqui é a seleção da FIFA, né? Esse de 78 e a seleção da FIFA de 82. Oscar, depois das chuteiras, dono de hotel no interior paulista. Dá muito trabalho administrar aqui? É mais fácil nas áreas? Dá trabalho, sim. Muita despesa. Eu acho que jogar e treinar, treinar, acho que é melhor. E a seleção da FIFA. E a seleção da FIFA.